oi meus amores vamos pro dicas da bia de hoje lembrando que né é o dicas da bia são vídeos simples rápidos mas que fazem uma diferença é aquela diquinha é bem legal essa dica gente eu é de como abrir massa bem fininha sabe sempre grudando tudo que você consegue abrir até na espessura de um papel é essa técnica não é minha tá gente não fui eu desenvolvi eu vi essa técnica muitos muitos anos atrás não assim também não tanto assim tá gente não vou exagerar é vai ser muito assim numa demonstração se não me engano numa mega artesanal numa hobby art né porque existe a hobby há muito tempo se eu não me engano quem estava dando uma demonstração e eu vi fazendo isso foi a linda santos que trabalha com a área counter faz umas coisas maravilhosas quem não conhece trabalho dela vou deixar o link dela aqui pra vocês tá bom se eu não me engano gente foi ela que eu vi fazendo isso mas eu sei que muitos profissionais do ramo usam essa técnica muita gente do biscuit usa essa técnica mas se eu não me engano a primeira pessoa que eu eu vi usando tá que foi aí que eu aprendi e que eu uso desde então foi a linda santos em uma demonstração tá dando uma demonstração de caldo de peças caldo que ela faz né e ela fez isso e ensinou tal eu achei muito legal aí é assim há anos eu uso isso certo então assim ó é é bem simples eu vou abrir na massa rosa para vocês verem tá eu abro normal a placa rolinha aqui dentro do da blu star massa de pés de biscoito e da policol vocês vão pegar o secador com ar quente gente não tá bem velhinho eu deixo o secador aqui bem zoadinho só para o ateliê com ar quente vão dar um jato gente lembrando ar quente dá um jato de um lado de um lado e do outro e abre ar quente gente eu não não sei explicar muito porque é da diferença do ar frio mas o ar frio ele cria uma pele sabe tipo uma camadinha e resseca e racha o ar quente não faz isso ele faz com que você consiga abrir mas ele não queria aquela pele sabe aquela primeira camada de secagem é e o detalhe se for aberto com o ar quente o que sobrou de massa assim que você acabou de abrir vamos por isso cortou um círculo o que sobrou você amassa e volta com o ar frio já do secador frio não volta ela fica toda craquelentinha sabe ela fica ruim como se ela já tivesse entrado em processo de secagem o que não acontece com o ar quente no meu ateliê inclusive eu tenho um secador é esse mesmo fica bem em cima da minha mesa já justamente para eu usar pra abrir massa ó não sei se vocês conseguem ver gente a massa tá até transparente não sei se vocês conseguem até ver minha mão ó por baixo ó ela tá super fina que ela tá até transparente já então assim gente que nem eu falei eu sei que muitos profissionais usam essa técnica essa técnica não foi desenvolvida por mim é uma técnica bem antiga mas a primeira pessoa que eu me recordo de ter visto usando isso foi aí que eu aprendi foi a linda santos dando demonstração tá em uma um evento acho que era uma mega uma roberto então só pra eu não sei da onde vem mas gente parabéns para quem inventou isso ó tá vendo dá pra vocês verem minha mão tá super transparente ela tá muito fina gente muito fina como se fosse um papel e aí vocês conseguem abrir a massa de vocês trabalhar agora eu vou eu vou tirar um pedaço e vou amassar pra vocês verem como ó por ter sido feito com o ar quente ó a massa volta ao normal gente ela não fica cheia daqueles sabe toda a com aquela película de secagem ó a massa volta então lembrando secador no ar quente e vai abrindo jato de um lado jato do outro abre jato de um lado jato do outro e abre gente a minha placa ela tá preparada com aquele olhinho mágico tá bom que eu já ensinei pra vocês aqui no canal que é uma mistura de óleo de bebê com duas ou uma tanto faz aí você vai querer mais forte mas eu normalmente aqui na trilha eu uso uma de álcool de cereais tá faço uma misturinha naqueles borrifador e borrifa onde eu vou usar certo em chama de olhinho mágico e é isso meus amores é compartilhem esse vídeo me ajudem na divulgação me sigam nas redes sociais tá bom lembrando que é sábado que vem dia 12 de dezembro tem aula aqui no ateliê vai ser da ana ou da elza ou aluno escolhe qual das duas peças quer fazer é a última aula do ano no meu ateliê lembrando que meu ateliê fica em são paulo bom é outro aviso meninas e meninos a aula virtual do máximo já tá na pré-venda até o dia 15 tá então tem um desconto bem legal quem comprar até o dia 15 é aula virtual do máximo essa peça ela ela equivale a três dias de aula presencial no ateliê então assim é bem legal vou deixar a imagem dele aqui pra vocês tá e é bem bem legal então quem quiser adquirir até o dia 15 tem desconto é uma aula virtual maiores informações entre em contato pelo e-mail aparecendo na tela eu passo tudinho pra vocês certo pagamento pode ser parcelado através do cartão de crédito pelo pague-segur ou pago via depósito é isso meus amores já sabem se a bia não tá aqui no youtube a bia tá nas redes sociais me sigam por todas elas estão como bia tá bom um beijo obrigado pelo carinho até o próximo deixe suas dicas aqui embaixo pra mim que eu quero testar todas tá bom que vou começar gravando e colocando o nome de quem deixou beijo meus amores até mais tá bom